Mas eu falo dos passos de carreira, assim, como apresentadora, como atriz. O que é que vem pela frente aí? Ah, eu não pretendo atuar. Já deixo aqui bem claro. Globo, não me chanta, mentira. Não gostei dessa. Amigo, é porque, assim, a gente tem que fazer o que a gente se sente bem pra fazer, né? E eu me acho muito... É porque você tem cara de atriz também, eu acho. No entretenimento, não me acho na coisa da novela, na coisa do filme. Eu já fiz dois filmes de participação. Um já foi lançado, o outro ainda tá na edição lá. Então, assim, eu me acho muito no apresentar. Me bota pra apresentar qualquer coisa. Me bota pra apresentar o velório, que eu vou arrasar. Eu tenho certeza que eu vou arrasar. Mas agora, poxa, a novela é aquela coisa de bate-texto, volta. Eu detesto voltar à gravação, cara. Deus sabe o quanto eu detesto repetir cena, repetir roteiro. Não gosto, porque eu gosto de pegar... Você vai me dar um texto, eu vou gravar ele direitinho, eu vou fazer agora. Vamos voltar, porque passou um helicóptero. Vamos voltar, porque... Vontade que dá, jogar tudo pro lado e seguir correndo. E isso, pra gente, é até ruim, né? Porque a gente trabalha com publicidade e tem que regravar muitas vezes. Mas eu não gosto de voltar, entendeu? Eu gosto da coisa de apresentar. Apresentar programa, apresentar festival, apresentar... Ir pra rua, entrevistar as pessoas. Eu gosto disso. Você gosta do contato com o povo, né? Gosto. É muito igual a você também, né, Lu? Então tá, o meu negócio não tiver plateia, mas eu não vou pra ele. Eu gosto de tudo que me aproxima das pessoas. Eu gosto do entretenimento dessa forma, entendeu? É uma delícia mesmo. Mas assim, você tem um vozeirão também. Você nunca pensou em cantar, lançar uma música. Não. Tudo que eu tinha pra fazer na música, eu já fiz. Eu já fiz back in voca, olá, pro Ferrugem. Beijo, Ferrugem, obrigada. Mas não, né? Você tem muita certeza do que é que você quer, né? Isso é bom. Se for pra eu cantar, assim, que seja na igreja, sabe? Exercendo ali o ministério de louvor. E amém. Numa célula, cantar. Agora, empreender você gosta. Inclusive, você fez isso desde muito nova, né? Você atua muito ainda como uma empreendedora? Atualmente, a minha empresa tá fechada, né? Porque foi falida pela pessoa que tava comigo. Ai, gente. Pelo abençoado. Pelo abençoado. Enfim. Mas eu pretendo voltar com a Collection By Pathy em nome de Jesus. Eu tô com esse projeto pra 2025. E eu faço... Já fiz colabs com uma empresa de joias. A Joias Condor. Lancei uma coleção, foi incrível. Mas hoje em dia, assim, sabendo como que é o ramo do empreendedorismo, eu prefiro o ramo da publicidade. Entendeu? Que te dá um retorno melhor. Que você não precisa fazer tanto esforço, porque não depende só de você. Sabe? Tem um time de pessoas ali que monta tudo pra você e você só executa. Sim. Sabe? Eu acho que pra eu voltar com a minha marca, eu quero isso. Um time bem estruturado pra eu só chegar lá e botar minha cara e falar, tá bom. E voltar pra mim dentro da minha casa. E voltar pra mim dentro da minha casa.